Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. Muito obrigado por estar aqui para mais um vídeo. Eu sei que ontem não tive vídeo. Lá está, lá vem estas festas de Natal, esta virada do ano e muito trabalho aqui a fazer-se por casa e não só. Mas agora estou aqui consigo e trago-vos aqui mais um super vídeo do Guti. O japonês achou Natal luz de gramado surreal. É assim, ele provavelmente quis dizer japoneses achou as luzes de Natal do gramado ou de gramado surreais. Está um bocadinho ali japonês o título do vídeo do Guti. Mas muito boa gente, ele e a esposa, por isso bora lá curtir mais este super vídeo. Mas antes de irmos para lá, claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe as suas postões, partilhe, partilhe muito. E por aí, pelas suas redes sociais, por todo lado, pelos seus amigos e inimigos, toda a gente que houver ao seu redor, partilhe muito este canal que é para nós trazermos sempre aqui super conteúdo. Está bom? Sim senhor, agora sim, bora para o vídeo ver aí as luzes de gramado e este excelente vídeo do Guti. Vale a pena ressaltar que o link para o vídeo original está aí na descrição do meu vídeo. Você vai ter aí japonês, achou Natal luz de gramado surreal. Vai estar esse título e por baixo vai estar o link. É só clicar e vai direto ao canal do Guti, dar aquele super apoio, aquele super like, ver o vídeo e, claro, inscrever-se no canal se não for inscrito. Agora, bora lá para o vídeo do Guti. Que frio! Tá frio, né? Que frio! Oi gente, tudo bem com vocês? Agora a gente está indo para comer, jantar e depois fazer passeio, iluminação, né? Isso aí, para onde que é? Está centro. Vamos lá. Vamos lá. Que frio! Eu, duas roupas assim. E eu só estou com essa blusa pequenininha, devia ter trazido mais. Não, imaginava que faz assim frio, né? É, está nublado um pouquinho, né? Hoje. Boa tarde. Boa tarde. Surpresa, né? Sim. Vamos comer para esquentar o corpo. Bom. Falando de gramado, tem que comer fungir, né? Isso, para esquentar, porque aqui é frio, né? É, muita gente recomendou comer fungir. Mas é bom frio, né? Realmente esquenta. É, vai ser bom, vai ser bom. Agora a gente só precisa descobrir qual restaurante a gente vai. Vai, né? Vamos ver. Porque a gente viu que tem muita opção, né? Então, a gente vai escolher agora. Agora. Pouco a pouco começando, né? Está começando. Mas oito, né? Está aceso, olha. Oito, oito, começa toda a cidade inteira, né? Sim, olha que lindo. Meus amigos, que magnífico. Que coisa mais linda. É assim, é brutalíssimo. É surreal, estas cidades do Brasil, aí no sul do Brasil, têm coisas que eu digo-vos, nem na Europa se vê assim tanta dedicação às épocas do ano, nomeadamente agora ao Natal e essas coisas. Temos os efeitos da cidade e isso e aquilo, mas nada chega a esta barbaridade de bonito que aqui se vê. É verdade, meus amigos. Nossa, que lindo, né? Que lindo! Lindo! Cidade bonita, hein? Bonita. Vamos ver se dá? Vamos. Nossa, que cheirinho bom, hein? Não sei de onde que está vindo. Aí, cidade ficando linda, né? E começou a chover, né? Um pouco. Mas pouquinho, pouquinho, e não incomoda, né, ainda? Sim, por enquanto, tudo bem. Ótimo. Vamos ver aqui. Preço. Acho que aqui, ó. Ah, cento e oito. Dezoito. Agora, vou lá. Outro era cento e... Cento e quarenta. Cento e quarenta, né? Ah, talvez. Mais ou menos por aí, será? Acho que deve ser mais ou menos isso, né? A média. Aqui é a coberta e aí começa as oito iluminação, né? Aham. E a gente vai ver. A gente vai esperar dar oito horas. É de graça, né? Aqui tá cheio de restaurante. Quer olhar o valor aqui, Guth? Ou... Ah, vamos ver valor. Acho que deve ser mais caro, mas vamos dar uma olhada. Aqui é a desta e tá caio. E nelaço de meni. Meni. É o fundo, não é? Sim. Acho que não. Deve ser outro. Vamos olhar outro? Aham. Acho que aqui não é fundi, né? Pelo menos esses restaurantes aqui é que o senhor achou. Vamos sair? Vamos. Neni? 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 Nani? Ah. Dozentos. Ok. Ok. É... É, entendo. Aqui acho que é a sua principal, né? Aqui é uma cidade turística, né? Turística. Dozentos. Esse outro aqui é... Cento e noventa. Aham. Acho que é ali no fundo, né? É, qual é essa? Cada um, né? Para cada um. Eu acho que é, com a pessoa. Pro pessoal, né? Acho que sim. Mas eu, até que hora que tem que pagar essa... Então, é... Se eu quero comer fundi no Brasil, tem que pagar mais ou menos assim, né? É, a média... Ganhei... Ganhei noção. Um cento e trinta, uns duzentos, né? A média que subia. Mas... Mas o quê? A maioria é... É rodízio, né? Então você come eternamente. Você come... Ah, então tá. Então é bom para quem compra. Então tá. Vamos caminhar mais. Tem que comer para compensar. Tem que comer, né? Opa. Parou. Aqui para, né? Aqui as pessoas param. Aprendo. Achei... Achei... Acho que ia ficar com... E tem... Fonde... Pai, não. Sim, sim. Cem reais. Noventa e nove. Com fêmea, né? Cem fêmea e um, né? É, não precisa não. Vamos? Vamos. Tá conforme? Pouquinho. É lá no fundo. Olha que bonito. Lito, né? Obrigado, coberto. Obrigado, ativa automática. Entramos no restaurante. A mesa tá boa, né? Nossa, é muito bonitinho aqui. Tá vazio ainda porque a gente chegou agora às seis horas da tarde. Papai. Com paz. A noite é engramada. Tata. Eu gosto de batatinha assim. Aí mole no quilo que eu disse. Nossa. Agora eu vou experimentar um. Goiaba. Ah, no Japão não conseguiria comer, né? Goiaba com queijo assim. Ué, por exemplo, deve ser muito bom. E como? Precisa. Pão? Muito bom, muito bom. Ó. Ah, já vai, já vai, já vai. Não, não, só que sobe. Então não passa a hora, nada. Só a sala. Só a sala. Não passa. Obrigada. Conta-me muito. Meus amigos, fico muito feliz por ver aqui Guto ou Guti e sua esposa aqui a viver em grandes experiências no Brasil. É muito gratificante para qualquer gringo ser assim tão bem recebido. É lógico que é muito bom. É lógico que é muito bom vivenciar aí experiências que só se podem mesmo viver nesse lindo país que é o Brasil, que vocês sabem que eu adoro. É muito gratificante. Muitas das vezes as pessoas até podem achar que estes vídeos são um pouco secantes, um pouco assim, muito da vida deles e sem interesse. Mas pelo contrário, isto é muito bom de se ver e é a naturalidade das coisas e isto ajuda aos gringos também terem e sentirem um pouco de segurança ou mais segurança aí em relação ao Brasil. Que ele entenda, é muito mesmo muito bom. Vamos lá continuar. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Tem uns dez molhos aqui, eu acho um monte. Nossa. E chegou a carne também, vários tipos de carne, calabresa, suíno, de boi, frango. E picanha também. E picanha. Vamos lá. E ele explicou que não precisa colocar óleo na pedra. Passa sal e coloca a carne em cima do sal, né? Legal, né? Uhum. Me lembra de... Me lembra de Yakinikuyama. Yakinikuyama churrasco japonês, né? Ah, acho que esse é o que caiu, né? Né? Nossa, parece bom, hein? Tá ficando pronto. Bom, né? É pedra, né? É pedra, né? Acho que é pela pedra de sabão, né? Ah! Nossa, que legal. Ah, dá uma vontade de ter um, né? No futuro, em casa. Vamos fazer fondue no final de semana? Ah, vai fazer fondue. Ah, churrasco na pedra. Legal, nossa. Tanto molho. Claro que tem vinagreite. É importante, né? Isso parece o quê? Não é um pão verde. Ah, daqui. Gênero. Não é um pão verde. Não é um pão verde. Não é um pão verde. Acho que tá fazendo em casa. Vou cortar vinagreite. Melhor cuidar do Brasil. Um dos, um dos, né? Aí, pode ir pra que mais. Ah, deve ter sido muito bom. Qual o seu molho favorito? Molho de alho. Alho, bom, né? Alho. Nossa, ou menos? Farofa. 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 Você... Você é farofera. Eu sou farofera. Então, eu sou... Vinagreiteira. Vinagreiteira. Certo. Depois tem chocolate, né? Fondue. Fondue noites. Hum, churrasco. Que delícia, né? Marcia, né? Marcia, né? Que palavra, tá bom? Obrigado. Obrigado. Nossa. Chegou. Chegou. É, eu tava esperando. Que delícia. Já vai, já vai. Nossa, tá cheirando. Já vai, já vai. Tá cheirando muito bom. Tá cheirando muito bom. Eu vou no morango. Ah, também eu vou. Eu vou. Campai, seu. Vamos prover, campai? Campai. Uma. Uma, nossa. Mais de uma. Nossa, muito bom, muito bom. Bom? Bom. Que sujei. Saímos agora, já tá escuro. Já tá escuro. Tá escuro. Mudou muito, né? Mudou. Olha, tá escuro. Vamos lá. Oito horas. Oito horas vai ter o chão. Ah, aqui tá. É pra cá? A rua fechou, né? A rua fica fechada. Nossa, tá tudo escuro. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Olha, dá pra andar no meio da rua. Dá pra andar no meio da rua. 10 minutos. Nossa, muito legal. Nossa, muito legal. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Muito legal. É 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 muito legal. Meus amigos, é muito bonito e é muito bom ver aqui a boa disposição aqui do Guti e da esposa. É muito bonito esta cidade de Gramado. Certamente muitos brasileiros nesta altura irão passar o Natal, ou pelo menos irão se divertir um pouco até ir ao sul do Brasil, até Gramado, para ver aí essas luzes e, claro, o ambiente que é fantástico aqui nesta zona. Vocês sabem, eu adoro o Brasil, mas este tempo, assim, eu gostaria e quero muito visitar estes locais, só que eu sou mais, assim, praia, rio e um calorzinho, assim, eu prefiro. Pelo que eu entendi, o pessoal todo está esperando aqui, porque vai acender as luzes ali e vai ter um show e aqui também todas as luzes das árvores e dos enfeites vai acender também. Mais um pouquinho. Está muito frio. Está frio, hein? Está frio, está frio. Nesta cidade mágica, vou acender a minha luz. Cidade mágica, só decorei. Já decorei. Só faça Nesta cidade mágica. Está lotado. Está lotado, hein? Vite, olha, ele, pra lá. Lotado. Já não dá pra passar, né? Falta três minutos pra começar. Acho que é bom, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Acho que é ótimo. Nesta cidade mágica. Tem bastante famílias, né, criando. Confesso que até aí eu estou já ansioso para ver aí acender as luzes, galera. Um prazer mais pra família, né? O pessoal está estiloso, né? Está frio? Está frio? Está frio. Está frio, né? Está frio. Está frio. Está frio? Está frio. Cadê óleo? O que a maioria das pessoas não sabe é como ele, é que se as luzes de Natal, as duas... Agora, é que é o caminho. É chegado o momento das luzes. Nossa! Acendeu o voz! Que lindo! 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 Nossa! A cidade completamente inuminada e perigame, me faz lembrar a nossa pequena estrela da Anora, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Feliz Natal! Feliz Natal! Souja, e aqui ó! Aos! 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 Muito bonito mesmo galera! Mesmo, mesmo, muito lindo! Atenção que eu alterei um pouco aqui do áudio deste vídeo, principalmente da música. Eu retirei a música que o Guti colocou no vídeo, porque sempre que eu coloco os vídeos do Guti, eu não sei que vídeos ou que músicas é que ele utiliza. Eu ou recebo bloqueio ou então recebo um aviso de direitos de autor. Por isso, eu normalmente removo a música que o Guti coloca nos vídeos dele e coloco outra música, ou às vezes deixo sem música, por causa desses problemas. Quero que vocês entendam e por isso é que eu deixo o link original do vídeo aí em baixo. Logo que vocês entram aí na descrição do vídeo é logo a primeira coisa, que é para terem a oportunidade de poderem ver aí o vídeo em primeira mão com todo o som original. Ok? Então vamos lá continuar, meus amigos! Vamos lá! É muito lindo! 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 Muito lindo! Nossa! Impressionado! É muito lindo! Nossa! Foi ótimo! Maravilhoso! E esse daqui é só de graça! Esse é de graça! Imagina os que são pagos! Porque tem alguns que são pagos! Maravilhosos! Agora todas essas árvores e os enfeites que estavam apagados Nossa! Que lindo! Olha que lindo! Nossa! Que lindo! Nossa! Que cidade é essa? É Natal? É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! Essa cidade! Mágica! É muito lindo! Essa cidade não é? Essa cidade também! Ai está vantado! Que lindo! Vamos! Vamos! Esse também? Que lindo! Que lindo! A CIDADE NO BRASIL Está tudo muito bonito, meus amigos. Que coisa maravilhosa. Eu estou, estudo de facto, eu sabia que Gramado era uma super festa de Natal. Mas, é assim, não fazia ideia. Não estou a dizer que seria mais ou menos aquilo que eu idealizava. É assim, eu não tinha ideia. E é lindíssimo, é brutalíssimo. Bota aí. Caramba. Urua! Cegou, hein? Uhul! Lênis Chô! Eu venho que é... Eu vou... Eu vou assim... Opa, gostanão! Opa, não é? Eu desceu de... Opa! Chegamos à igreja Noite Agora está 13 graus Nossa, a luz estava No paredes também Meus amigos, 13 graus Neste momento é a temperatura máxima Aqui na minha cidade À noite estão 3 graus, 4 Às vezes até 0 Já teve noites de 0 E eu saí de casa Às 8 da manhã E apanhei cílios com menos 2 Menos 2, menos 3 Está um pouquinho frio já por aqui E muita gente constipada Já a cor resfriada É isso mesmo Vamos continuar aqui a ver Maravilhoso vídeo, maravilhoso Nada a dizer É espetacular este local É assim É um sonho Para quem gosta de Natal Gosta das luzes É um sonho Ir aí visitar Sem dúvida Nada para ver Mas no céu também Chegamos Na igreja E a noite também Fica iluminada Bonito E o lado também Fica iluminado Tudo está iluminado Árvore bem no meio da rua Que bonito Aqui Aqui está tudo iluminado Está tudo iluminado Até não tem 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 Mas lá no Até o fundo Então agora está ficando muito frio E voltando para o hotel Foi Gramado Esse A gente queria ver Natal lindo Natal Lindo demais Papai Noel Superou minha imaginação No Japão é bem diferente No Japão Não é um país católico Então assim Não tem Papai Noel Essas coisas Mas Comemora Mas com mais coisas Casal Casal Vai para Restaurante Um pouquinho chique É uma coisa muito família Coisa de casal De restaurante Essas coisas Se você for no shopping Ou algum lugar assim Vai ter uma árvore de Natal De enfeite Assim Para tirar foto Mas nada Comparado com o Brasil Aqui é mais para a família Muita criança brincando Aqui é coisa mais séria É Só comemora mesmo Mas eu gostei Foi Foi bem legal Diferente Criança dançando Essa cidade Mágica Mas não é sempre Essa Não é sempre assim Então É Normalmente em casa Com a família Que já foi junto Com a conversa Aqui é mais para a cidade Bem prística Isso Então gente Foi maravilhoso A noite do Gramado Muda bastante Primeiro está Não Verão Não oficialmente Porque nós Ainda tem Mais um mês Mas a gente já está sentindo Natal Isso aí Tchau Tchau Meus amigos O vídeo do Guti Foi este Muito 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 bom Espero que você tenha gostado Obrigado a quem me aconselhou A trazer aqui este vídeo Meus amigos Gramado Que lindo Que lindo Que lindo É assim Eu não sei Eu não sei como é que é na sua cidade Mas aqui Tal como o Guti disse Superou Tudo aquilo que eu tinha imaginado Acerca do Natal De Gramado Eu tinha imaginado Que seria Magnífico Belo Mas não Não imaginei o suficiente Para aquilo que realmente Me mostraram neste vídeo Meus amigos Muito obrigado por terem assistido Boas festas para todos Um santo Natal Para todos Um beijão aí No coração Muitas prendas Para todos Aqueles que vão ter prendas Os mais novos Os outros já não precisam de prendas Mas é assim Convivam muito Estejam com a vossa família Com as pessoas Que são bem queridas Estejam comigo Porque eu também Vos adoro aqui Eu adoro Toda a gente Que passa por aqui Até os que não passam por aqui São São pessoas Que eu penso Que poderão ajudar o mundo A ser melhor Por isso Eu adoro muito Todas as pessoas E ainda mais agora No Natal Não é que eu não amo Noutra parte do ano Vamos ser mais coniventes E ser mais Amigos E dar um pouco de nós A quem precisa também Ok Então é isso galera Boa Natal Eu espero voltar antes Mas se não houver vídeo Até ao dia 25 Porque agora muita família Há que ir a rolar E nem sei o que Se não houver vídeo Eu vou voltar logo após Mas é assim Meus amigos Fiquem bem Fiquem com Deus Fiquem na paz Tudo de bom para vocês E claro Encontro marcado Já para o próximo vídeo Sem promessas agora Para quando Eu penso para amanhã Ainda vai haver vídeo E provavelmente até no domingo Bom Vamos ver Como é que vai correr E meus amigos Um beijão no coração E Até já Bye Bye Tchau 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 Tchau